Bora lá, então, meu povo. Então, vamos lá, porque você vai precisar, vai precisar desses passadores, né, e fecho de mochila, né, que é esses aqui. Se vocês conseguirem colorido, melhor ainda, tá? Então, vai precisar desses aqui, um joguinho, velcro, tá? Argola ou meia-argola, tá? Isso é o que vocês vão precisar. E os moldes, né? Aqui a gente vai fazer da Mulher Maravilha, né? A gente já fez, eu já fiz os outros ali, aqui eu vou fazer da Mulher Maravilha, separei a Mulher Maravilha pra fazer com vocês. Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, que é esse aqui, é onde vai o nosso bordadinho, tá? Uma vez dobrado. Esse aqui é o fogo, uma vez dobrado, tá? O tecido que eu tô usando aqui é suede, tá? Mas você pode tá usando tricoline, oxford, oxfordinho. Aqui eu vou usar o azul, né, que é a parte de baixo aqui, uma vez dobrado. Você pode usar com estrelinha, se você achar com estrelinha, fica mais bonitinho, tá? Esse aqui é pra colocar a guia, né, a argola, uma vez dobrado. Esse aqui é pra... Esse aqui você pode usar aquela alça de bolsa, tá? Aqui a gente vai colocar o do mesmo tecido, né, vermelho. Mas se você tiver alça de bolsa preta, vermelha, também fica legal, fica mais forte, fica melhor, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes ou uma vez dobrado, tá? Então, essa parte aqui você pode fazer com a alça de bolsa, tá? Vamos pegar primeiro esse aqui, tá? Esse nosso molde dobrado, bordado, que é esse aqui, tá? Vamos pegar o nosso molde da guia também. Molde da guia primeiro, tá? Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, tá? E... Essa é a costura aqui. E aí 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 Vamos pegar a nossa argola aqui, vamos achar o nosso meio aqui, uma peça rápida e fácil de fazer, tá, gente? E vamos pregar aqui, ó, bem no meio, tá? Aqui, pregado, vamos pegar a nossa cós azul. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Vamos achar no meio também, né? Avesso com avesso, direito com direito, meio com meio aqui, vamos colocar um alfinete pra não mexer. E aqui a gente vai pregar um ou outro, tá? E aqui a gente vai pregar. Pregado aqui, a gente vai rebater essa costura, tá? Ó, jogar aqui pra cima. Ficou assim. Agora, vamos pegar, se você tiver a alça de bolsa, você pega a alça de bolsa, né? E já coloca ali. Aqui a gente vai pegar esse molde aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E aí assumiu a alça de bolsa, né? Vamos dobrar uma vez pra dentro. E aí independent Escola é a alça de bolsa prozão 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 prozão. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui, tá? Vamos colocar aqui. Vamos dobrar aqui pra dar acabamento. Vamos lá. Eu sempre deixo assim, tá? Coloco aqui, aí coloco o alfinete aqui. E aqui no meio, né? E agora aqui eu vou trabalhar com o meu... Os meus reguladores, tá? Vou colocar aqui, primeiro esse. E agora esse aqui. E agora... Aqui... Aqui... Tá assim. Agora a gente vai fazer um círculo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Colocou. Primeiro esse, depois esse. Agora a gente vai fazer um círculo... Aqui. Aqui. Que a nossa alça, ela vem aqui. Entra aqui de baixo, tá? Ó. Entrou aqui de baixo. E aqui, ela vai sair aqui também, ó. Aqui. 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 Tá? Aqui. Tá? Pra tu conseguir regular, pra tu conseguir colocar os tamanhos. Agora aqui, você vai pegar ela aqui, tá? Ó. Ela entrou aqui e saiu aqui. E você vai costurar nela mesmo. Aqui. Tá? Vira pra baixo aqui, pra dar um acabamento legal. Ó. Deu pra entender, gente? Ó. Aqui. Ela entrou aqui por baixo. Saiu aqui. E aqui, a gente vai dobrar aqui pra baixo, pra dar um acabamento e pregar nela mesmo aqui. Tá? Não é segredo, né, gente? Tem um monte de vídeo aí no YouTube. Eu mesmo já fiz um vídeo mostrando como é que faz isso. Fica alguma dúvida aí, pode vir me perguntar, tá? Aqui é onde a gente vai regular o tamanho. Tá? Ok? E aqui, a gente vai agora pegar aqui. Só aqui no meio, tá? A gente vai dar uma costura só aqui no meio. Tirar o nosso alfinete. Certinho. Que o nosso... Fique aqui, ó. Que o nosso regulador, o nosso fecho fique aqui. Na peça, tá? Que a gente vai pegar. Tentar assim. Tentar assim. Tentar assim. Tentar assim. Tentar assim. Tentar assim. E vamos pegar esse molde aqui. Tentar nochmal. Tentar assim. Colocar o nosso remoto. Tentar assim. Tentar assim. Lighterel. Vou cortar bem no meio aqui e virar. Nós vamos colocar aqui, mas depois. Agora, reserva esse li e vamos pegar nosso forro. Vamos passar a costura por tudo, colocar essas amarrações para dentro aqui. Passar a costura por tudo. Aqui a gente deixa os dois dedos para baixo aqui, tá? Os dois dedinhos aqui para baixo para a gente estar pregando o nosso decote, tá? Agora, ó. Sai aqui. E aqui a gente já pega aqui, ó. Deixando dois dedos aqui para baixo, ok? Deixando dois dedos. E aí? E aí? Coloca para dentro tudo aqui. E aí? 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 Vamos fazer pique. E aí? 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 É o baroque roncando, tá? O baroque que tá roncando. Aqui, ó, a gente vai virar a nossa peça, tá? Uma das partes aqui do decote que a gente deixou aberto. Tchau, tchau. Tá assim, por enquanto. Aqui, lembra que a gente deixou dois dedos aqui pra baixo? Pois é, pra gente pregar o nosso decote aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. A gente vai juntar costura com costura aqui, tá? Ó. Assim. Costura com costura. E vamos pregar aqui. Aqui. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, a gente vai colocar pra dentro. Arrumar certinho aqui. E venho passando três pontos. E aí, ó. 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 Esse aqui é pra dar uma segurança a mais, tá? Pra prender melhor a nossa peça. Você pode fazer esse peitoral aqui com nylon dublado também, tá? E aí, ó. E aí, ó. Vamos colocar o nosso pé. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. O véu pregado. O véu pregado. O véu pregado. Então, essa matriz vai pra vocês no pés, tá? Eu não tenho outra máquina, eu não tenho como fazer em outro formato, é só o pés, tá? Olha só. Então, esse é o peitoral super-heróis. Esse aqui é um tamanho 3. Então, foi assim, gente. Os nossos peitorais super-heróis. Olha só. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês trouxe o meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar e fazer roupinhas pet. Esse nosso mercado é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Ele não para de crescer. Então, aproveitem e façam muitas roupinhas pet. Bora ganhar dinheiro aí, gente. Precisando de tecido, é só chamar Felipe Mares, gente. Ajuda Felipe Mares aí. Lá eles têm uma variedade de tecido pra vocês fazerem essas lindezas aqui. Tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Seu seu negócio de sucesso é garantido. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Tchau.